Olá, eu sou Bárbara do curso de Estética e Cosmética do terceiro período da FEB e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a acne. Acne é o nome dado para as espinhas e cravos que surgem devido ao processo inflamatório nas glândulas sebáceas e pilos sebáceas. São comum na fase da adolescência e também nas mulheres. A acne acomete principalmente a face e o tronco. Ela tem uma causa etiológica multifatorial e ela é uma afecção dermatológica que provoca mudanças físicas e emocionais do indivíduo e ela, consequentemente, ela deixa um aspecto feio que a pele pode apresentar a formação de comedões, de pápulas e pústulas, cistos e nódulos. A acne tende a deixar cicatrizes e ela possui tipos. Ela possui a vulgar, a iatrogênica, a hiperandrogênica, a cosmética, a escoriato, a neonatal, a conglobata, fulminante, comedônica, pápulo, pustulosa grave, a nódulo quisto e a da mulher da fase adulta. Além de tipos, elas possuem graus. Então, a gente vai falar um pouquinho dos graus dela. A grau 1 são cravos que não têm lesões inflamatórias. A grau 2 são cravos e espinhas pequenas com pequenos pontos amarelos de pus. A grau 3 são cravos e espinhas com lesões inflamatórias maiores, são mais profundas, que doem mais, avermelhadas e bem mais inflamadas. E a grau 4 são cravos e espinhas e lesões císticas, múltiplos abscessos interconectados e cicatrizes irregulares na fase. Para fazer a avaliação da acne, a gente tem que avaliar os sinais clínicos, que podem ser como temperatura, vermelhidão. Para equipamentos, a gente pode utilizar a lâmpada de UD e a lupa. E é isso. Espero que tenham gostado e valeu!